O saber é uma bênção, mas não é um diploma que faz um ano, e sim o valor que lhe dá um seu trabalho. O estudo prepara, mas o trabalho duro e honesto é que dignifica. Saber é uma bênção, e ninguém aqui deve se sentir menor, porque um dia não pode estudar. Todos vocês devem dar muito valor a fazer, e seja qual for a tarefa, ela deve ser feita. Com honestidade, com integridade, com alegria e conto. Pois um trabalho bem feito e honesto faz o mundo andar, e a gente percebe que a vida dá certo. Assim como o caráter, e não os tipos, muito menos a aparência, que faz a nossa caminhada no mundo valer a pena, e nos torna uma pessoa de verdade. Essa é a minha mensagem de otimismo e esperança para vocês jovens. Quer dizer, para vocês jovens, vocês jovens que estão na boca de ocupar, de conquistar os melhores lugares do mundo. Portanto, sejam honestos, acima de tudo, façam um bom trabalho, e principalmente, amem seu próximo. Foi uma honra estar aqui. Meu muito obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.